Hoje viemos respirar ar porco a Hometailers e hoje há oiça, água a correr, não é, David? Pois é, Sara, estamos numa casa de campo com muito para descobrir. Então, vamos a isso. Fazemos uma pausa no exterior para descobrir o interior, claro. Conta-me, David. Esta casa tem Rê, tem 4 quartos e tem uma sala muito espaçosa com lareira, onde estamos agora. Que está aqui ao nosso lado. E seguimos para a cozinha. Sim, temos uma cozinha rústica, de madeira, que permite ainda acesso a uma sala de refeições com um forno a lenha. Aqui o espaço é abundante. A casa tem quase 500 metros quadrados de construção, num terreno com mais de 6 mil metros quadrados e árvores de fruto. E assim que entramos, somos recebidos por um alpendre, que é magnífico. É um magnífico alpendre, como disseste, com vista para o jardim e para a piscina e com vista para a serradeira. E a piscina tem uma curiosidade, que é alimentada por um forno, não é? Sim, esta piscina é alimentada por um forno e é de água salgada. E voltando também para outras áreas da casa, temos um pátio interior. Temos um pátio interior que dá acesso a um anexo, que é aqui outra surpresa desta casa, com 2 quartos e uma casa de banho, ideal para receber hospedas. Ainda a nível de dimensões, há espaço para muitos carros. Sim, temos duas garagens e muito espaço exterior para estacionamento. E a nível energético, David? Esta casa tem painéis celulares que a torna autossuficiente. Portanto, temos uma casa térrea, autossuficiente, só falta descobrir. Se quiseres, mostro-te agora todos os detalhes, Sara. Vamos a isso. Devido à água, está ótima. Mas, Sara, podemos convidar quem está a assistir a Vida ao Mergulho. Bom por mim, aceitei o convite. Tchau, tchau.